Você torceu o seu tornozelo faz um tempo e ele ainda incha? Operou e não consegue andar? Essas dúvidas estão muito frequentes aqui no nosso canal. Então eu fiz um novo vídeo para esclarecer essas dúvidas de vocês. Meu nome é José Otávio, sou ortopedista da Prime Care, então fique atento nesse vídeo que eu vou esclarecê-las. Muito bem, vocês estão acompanhando a Olimpíada? Recentemente a gente viu a skatista Pâmela Rosa sofrer um entorce de tornozelo, justamente o tema que eu abordei no vídeo que vocês estão tendo dúvidas. E a primeira pergunta que o atleta faz quando ele tem um entorce para o médico é quando eu vou poder voltar a competir? Então essa questão do tempo de reabilitação é uma dúvida muito frequente e a primeira coisa que os pacientes querem saber da gente. Só que a resposta, normalmente, é a que vocês não gostam de ouvir, porque depende, depende de vários fatores. Depende da gravidade da lesão, como que foi feita a reabilitação, da intensidade da reabilitação que está sendo feita. Então como que são os princípios do tratamento? Eu abordei no vídeo anterior como que é o início do tratamento. Então a gente faz um gelo, faz os movimentos, protege com aquela bota que é o RoboFood para começar a deambular. Isso se não tem nenhuma lesão mais grave como uma fratura. E aí vai progredindo aos poucos a reabilitação de acordo com a dor e com o inchaço melhorando. Essa primeira fase demora entre 6 e 12 semanas, ou seja, é um mês e meio, até 3 meses para desinchar bem, para estar apto para andar já sem o RoboFood. Após isso, vai começar a fase da reabilitação motora de força. A gente tem que fazer exercício para fortalecer a musculatura estabilizadora do tornozelo. E aí entra você começar a caminhar sem o RoboFood, fazer uns exercícios mais intensos. E aí pode acontecer o quê? Aquele tornozelo que já estava bonitinho voltar a inchar. É muito comum voltar a inchaços e algumas dorzinhas, sempre que a gente vai dar um passinho para frente na reabilitação. Então, se você estava andando com muleta e RoboFood, começou a andar com o RoboFood e sem a muleta, pode dar uma inchada. Está já andando bem com o RoboFood e sem a muleta? Vai tirar o RoboFood? Pode dar uma inchada. Já está andando bem sem o RoboFood? Caminhando, vai querer dar uma corridinha? Pode dar uma inchada. Ou seja, o inchaço pequeno e controlado, ele é natural do processo de melhora. Sempre quando a gente vai forçar para ganhar mais desempenho, a gente pode acabar gerando um pouquinho de inflamação na articulação, um inchaço e uma certa dor. Agora, quanto tempo isso vai normalizar para eu poder jogar um futebol, para eu poder fazer um skate, para eu poder fazer uma ginástica, para eu correr na rua? Isso, obviamente, vai depender de corpo a corpo. Mas, a partir do terceiro mês, já dá para começar a fazer alguma atividade intensa, se você tiver feito todas as fases de reabilitação anteriores. E você vai conseguir fazer essas atividades de maior desempenho com um acerto incômodo, mas vai conseguir fazer executá-las. Estando bem, bem, esquecendo que torceu o tornozelo, aí já é um pouco mais para frente. Cinco a seis meses de lesão, quando você já treinou uma coisa que chama propriocepção, que é a capacidade da gente estabilizar o tornozelo sem pensar nele. Automático, isso é treinável. Quando a gente tem um entorce, a gente perde essa capacidade. Isso tem que ser treinado novamente, como se você estivesse aprendendo a engatinhar e depois andar tudo do zero. Muito bem, se ficou alguma dúvida específica do seu caso, que você queira botar aqui para a gente, você clica aqui, escreve a dúvida que nós vamos responder. Mas o princípio geral era esse que eu queria passar para vocês. Muito bem, muito obrigado e até o próximo vídeo.